Olá pessoal, tudo bem? Não estou em casa, estou na rua, mas enfim, está aqui, vou tentar improvisar esse vídeo. Chegou o iOS, a versão beta 6 do iOS 11, tá bom pessoal? Repetindo, as pessoas não me cansam de perguntar, eu não me canso de responder. O beta 6 público é o mesmo do beta 7 desenvolvedor? Deixa eu ajeitar aqui, é a mesma coisa, está vendo ali, vamos ver se vai focar, está vendo? É a mesma coisa, beta 6 público e beta 7 desenvolvedor, tá bom? Então nós vamos colocar ali para transferir e instalar quando eu chegar em casa, tá? E mais para o final da noite eu vou postar um vídeo falando das novidades, tá bom pessoal? Deus abençoe a todos, não deixe de deixar o seu like, se hoje não foi bom, amanhã será melhor, fiquem com Deus.